Moça da voz do Google, tradutor, diga olá para quem está assistindo. Não sou a moça da voz do Google, tradutor, seu bosta. E não vou dizer olá pra ninguém, vou mandar todo mundo tomar louco. Nossa, que mau humor. E pode ir desligando essa merda, senão vou te processar. Puta que pariu. Lá vou eu cagar de novo. Você está de sacanagem, é? Me deixem em paz. Moça da voz do Google, tradutor, por que você caga de calças? Eu não estou de calças, estou de saia e não uso calcinha, mas isso não é da sua conta, seu merda. Ou você desliga essa merda, ou eu vou te processar até tirar o seu último centavo, seu merdinha. Está bem, mais alguma coisa pra dizer antes desse vídeo acabar? Sim. Pode falar. Todos os vídeos desse canal são uma.